Eu lembro que no meu primeiro recital eu toquei esse estudo. É uma peça que pode dar muito certo, porque ela é contrastante, ela é curta, pode cair muito bem no meio de um programa para mudar alguma coisa. A gente, quando vai fazer a nossa primeira apresentação, acaba tendo muitas músicas meio parecidas e essa peça, só a tonalidade é um pouco diferente, a gente não tem tanta música assim, ré menor, e as que tem, tendem a ser um pouco mais lânguidas, né? Capricho árabe, por exemplo, é em ré menor, é bem lânguida, né? É que não, vigorosa e tal, às vezes só dessa sonoridade da tonalidade ajuda a criar uma atmosfera totalmente diferente no meio de uma apresentação. Claramente aqui o que está mandando é a harmonia. A música em ré menor, o estudo é em ré menor, então ré menor é a tônica. Começamos na tona, Depois vamos para a dominante, Lá maior. Tônica. Aí vamos ter uma sequência de dominantes individuais. Vamos ter primeiro a dominante da dominante da tônica relativa. Mesma corde, aí agora a dominante da tônica relativa. Agora o mesmo acorde, só que agora veio com a sétima, né? Ficou mais claro que é dominante da tônica relativa. Agora, dominante. A tônica. A tônica. A tônica. Consista, mas é a subdominante. A tônica. Subdominante. Subdominante. Tônica. Tônica. Subdominante. T relativa. Dominante. Tônica. E é basicamente sobre isso esse estudo Deixar claro as sessões harmônicas Lembrando que na tônica é um pouquinho mais fraco A dominante é mais tenso Eu acho que nessa música ganha expressividade Fica mais rico se você faz a mudança brusca Junto com a mudança do acorde Não é uma coisa mais gradual Temos também uma melodia muito interessante do baixo Interessante até você tocar sozinho essa melodia E até criar uma letra Eu inventei aqui brincando Giuliani é melhor que só Enfim, aí vai a letra O resto está censurado Mas enfim Crie uma melodia só Ou toca a melodia só Com essa criação de uma melodia nova Ou tocar uma melodia separada Vai ficar mais claro essa melodia que ele tem que cantar É a mais importante mesmo Outra coisa interessante Aqui em Brasília se consagrou uma opção de digitação Não é muito comum Não é muito falada em outros locais Muita gente até usa mas não fala Que é o seguinte A gente tem a pistana Que é um dedo apertando todas as cordas A gente tem a meia pistana Que é o mesmo dedo cobrindo entre duas a cinco cordas Não são todas Não são algumas Não precisa necessariamente ser a metade Mas é o dedo cobrindo algumas duas A meia pistana e a pistana É basicamente a mesma movimentação Com a diferença de ir até onde a ponta do dedo vai Agora a gente tem a pestana inferior Como já ouvi falar aqui em Brasília Que é você usa essa borda do dedo Até um pouco dessa musculatura Dessa gordurinha do dedo E você apoia esse dedo na primeira corda Você realmente apoia Deixa cair Não há força, não há pinça Você simplesmente encaixa a corda aqui E deixa a mão cair Deixa a gravidade agir Com isso você tem a ponta do dedo livre Para rapidamente ir para uma corda grave Esse movimento é interessante nessa música Então a gente tem várias vezes no baixo Um si bemol Ou um fá No qual você tem um fá agudo Logo antes ou até o mesmo tempo Com essa pestana inferior Você consegue fazer essa transição Do fá agudo para um si bemol Do fá agudo para um fá Um fá grave Bem rápido Então vale a pena Usar essa digitação Nosso material infelizmente Não estão marcados Os compassos que precisam dessa digitação Então eu vou dizer para vocês Mas você já entendeu Toda vez que tem um si bemol E tem um fá grave no baixo Fica atento que deve ser ali Então A primeira vez que a gente vai ter É no último compasso Do quinto sistema Então a gente tem no baixo Um fá grave E aí você usa a pestana inferior Para pegar o fá agudo ao mesmo tempo Aí aqui você relaxa Fica só com a pestana inferior De novo Na hora de tocar o fá grave Sol Aí na hora de tocar aqui Porque depois Quando você for pegar o si Tá aqui Aí mais uma vez Porque você veio do si bemol Porque você veio do si bemol Aqui Mais rápido Aí o último compasso Do penúltimo sistema também Estamos aqui É Fá Si Lá Pronto Aí não precisam mais Esses são os compassos Que você precisa É só isso É bem tranquilo Bons estudos